E o maluco vai lá, e ainda ganharia um patrocínio grátis aí da Samsung Eu fiquei bugadaço, pera, por que mudaram isso? É um negócio importante Fala gente, voltamos aí com as impressões semanais de só leveling A história do caçador mais fraco do mundo Que depois de ganhar a habilidade de evoluir de level, muda de vida completamente Não só isso muda, a aparência e personalidade dele mudaram também E falando em mudanças, eles mudaram várias coisas do material original nesse episódio A maior dos episódios foi bem fiel ao original, só que acrescentou alguns extras Principalmente em parte de ação, esse fez isso também Uma luta que é totalmente sem graça do material original Eles deixaram muito mais épica dentro do anime nesse episódio Isso aí foi bem legal Só que tem uma parte de uma decisão do protagonista Que ele toma tanto no mangá quanto na novel Que mudou no anime, ele tomou uma outra decisão E aquilo é bem relevante, porque encaminha os rumos da história Então o que exatamente eles estão tentando fazer com essa mudança? Nesse vídeo aqui eu vou comentar bastante sobre isso O que eu acho que eles podem estar pensando por trás Nessa mudança aí que eles fizeram E claro, dar uma geral aí do que teve de mais interessante nesse episódio Vou falar da notícia também do adiamento do episódio 8 E do porquê não é tão grave quanto alguns fizeram parecer Como sempre, quem puder, apoia o canal, vire membro Você tem vídeos extras toda semana Já tem mais de 800 acumulados E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ou vídeos aí de solo leveling E bom, o episódio começa que o protagonista refletindo sobre o que aconteceu no episódio passado Ele mesmo achando estranho quão frio ele foi com a situação Tudo bem que a gente tinha decidido e tal, tava revoltado E também ter feito isso sem sequer hesitar Porque não é normal pra uma pessoa matar a outra Principalmente se não tem o costume Você tá acostumado já, fez isso e tal Teve um bando de guerra, aí é outra história Porque as pessoas se acostumam a tudo O ser humano se acostuma com as coisas Ou se não se acostuma e enlouquece O que aconteceu com muita gente em guerras Alguns conseguiram se acostumar com isso Em lugar de seguir em frente com a vida E outros por tudo que passaram lá No caso virou trauma pra eles E eles não conseguiam mais viver uma vida normal Então muita gente já deve saber de casos assim Então o protagonista ter ficado frio ao ponto de não hesitar no episódio passado Mesmo tendo se decidido sobre matar os caras Foi meio esquisito E no mangá e na novel ele nem pensa a respeito depois Aconteceu lá e pronto Mais na frente vai ter um teixinho ridículo ali Pra explicar basicamente o motivo disso Tem motivo, no caso de uma lógica Pelo menos o autor colocou isso Mas ele não pensar a respeito era um negócio que eu ficava me bugando Pô, tudo bem que ele ficou mais frio Mas caso ele sequer nem pensar sobre o assunto Então eu achei bem legal Isso aí fica parecendo o melhor escrito que o anime colocou E ele refletiu Tipo, que estranho Como eu fiquei tão frio assim do nada Então cada vez mais parece que a personalidade dele foi alterada Não foi só a aparência dele A própria irmã dele pensa isso Então é um negócio que não colocaram no anime também Mas no mangá tem essa parte Ela falando lá que parece que a personalidade dele mudou Então você junta tudo isso No caso dessa parte extra do anime Com essa parte que no mangá teve e não teve no anime E você chega à conclusão que, nossa, a impressão que dá é que o autor simplesmente pegou E alterou completamente o protagonista Parece outro protagonista Todo mundo tem essa impressão No caso do mangá Se você pegar o protagonista no começo E pegar ele, no caso, uns 50 capítulos depois Parece outro personagem Ah, esse aqui é o irmão B10 do protagonista Ele não ficou só mais forte com uma aparência bem diferente Ele age de forma muito diferente como ele agia no começo da série Ele mesmo pensa, pô, será que é o meu ego que tá, no caso, inflando Porque eu tô ficando mais forte Então eu gostei muito disso Que é um negócio que alguns se incomodaram No caso, lendo o original Outros não, acharam ótimo Ah, mudou o personagem? Não tô nem aí, no caso Pelo menos esse aqui é muito mais legal do que ele era no começo No caso, se foi uma mudança abrupta Eu não quero nem saber No caso, eu gostei Então tem gente que age assim Outros preferem que seja mais justificado, pelo menos Mas se você tá achando estranho essas mudanças tão rápidas do protagonista Não se preocupa Todo mundo que leu o mangá achou também Que foi muito rápido No caso, isso devia ter ocorrido um pouco mais gradualmente Mas aí é uma escolha do autor Eles não tão ruxando material original nem nada No caso, isso conta pra novel também Não tô falando só do mangá, não Aqui eu vou ter que comparar muito com a novel Pra vocês entenderem um certo negócio que aconteceu Então, geralmente, eu só comparo com o mangá Porque o mangá é uma boa adaptação da novel Ele adapta basicamente tudo certinho lá Corta muita pouca coisa Só bem mais pra frente na história Que eles ruxaram porque o desenhista ficou doente Aí ele tentou ruxar pra chegar no final logo Pra finalizar a obra Mas antes disso, a primeira temporada principalmente Ele vai num ritmo bem de boa Adapta, no caso, direitinho o material original Então é muito semelhante No caso do mangá com a novel Só que o anime vem colocando alguns extras aí Que não tem na novel, não tem no mangá E agora ele fez uma alteração meio estranha Que eu vou comentar um pouquinho mais à frente Antes disso, tem aí um extra Que tem no material original e não teve no anime Que é a quantidade de dinheiro que o protagonista ganhou Ele ganhou aí já 600 mil Só aquela dungeon que ele fez lá Completou, pegou os cristais e tudo mais Tudo que ele conseguiu lá rendeu pra ele 600 mil reais Eu converti já Mas eles falam No original O valor em won No caso aqui é a moeda coreana Então eu já converti pra real Dá uns 600 mil reais Nem conseguia pagar o aluguel E agora tem 600 mil reais na conta dele Então já evoluiu bastante Tem até um outro valor que ele fala em dinheiro Nesse episódio que eu vou converter pra reais também Porque tá ali em bilhões Só que é bilhões de won Convertido pra real ainda é muita coisa Mas não é nem um bilhão de reais Pra dar uma noção E ali 30 bilhões O pessoal já fica Nossa senhora De qualquer forma o protagonista aprende aí Que ele não fica bêbado Porque o sistema encara como intoxicação E fica limpando o relismo dele E ele usa isso pra um certo negócio nesse episódio No material original ele usa antes Esse negócio aí de ganhar resistência Resistência no corpo Com um veneno lá que ele consome E aí o negócio que daria debuff nele Tirando força O organismo dele pega e retira isso Então ele só ganha o bônus De ganhar resistência no corpo No anime botaram pra ele ganhar isso Durante a luta Pra ficar mais emocionante Não daram esse negócio Mas nada demais É só no caso o tempo que muda Mas acontece igual De qualquer forma O protagonista é chamado lá Por aquele amigo dele Com quem ele foi pra dungeon No episódio passado Uma coisa engraçada É os nomes O protagonista é o Jin Woo A irmã dele é a Jin A E esse cara aí Se chama Jin Ho Então Parece outros irmãos né Não quero dizer não O sobrenome deles não Esse é o nome principal O sobrenome do protagonista é Sung E da irmã dele Obviamente também é o mesmo sobrenome Eu até brinquei Uma época que seria muito mais fácil Lembrar o nome deles Se ele tivesse o nome de Sun Porque o nome dele seria Sun E o sobrenome Sung Seria uma propaganda A Samsung patrocinaria Esse anime provavelmente Então eu vou perder É uma baita oportunidade No caso de desse nome pra ele O nome principal seria Sun Que todo mundo lembraria Moleza de lembrar Sun E ainda ganharia um patrocínio grátis Da Samsung Então ele vai lá conversar Com o Jin Woo No caso sobre esse negócio De ele querer fazer uma guild Que é que o protagonista Entre pra ela E ele acaba recusando Ele oferece 30 bilhões Tem toda uma conversa e tal Ele explica todo o processo Por que ele quer fazer isso Pra impressionar o pai e tal Virar o líder de uma guild lá No caso que a empresa do pai dele Quer fazer mesmo e tal Não vou entrar em detalhes aqui Não é tão importante O ponto é que ele quer fazer uma guild E é muito mais interessante Pegar o protagonista Porque como ele é considerado Nível E Se ele for pras dungeons Com o protagonista Ele sendo nível D Vai parecer que ele Que fechou as dungeons O protagonista só ajudou Enquanto se ele contratar Por exemplo O rank S E for pras dungeons Vai ficar o mérito todo Pro rank S Então pra impressionar O pai dele Ele quer fazer isso Com o Jin Woo E bom O Jin Woo Nega Ele foi oferecido 100 milhões De reais Eu tô conversando em reais Foi 30 bilhões de won Isso aí dá 100 milhões de reais Parece muito Mas um caçador rank S É explicado na história Que ganha muito mais que isso Contratos No caso que eles fazem São valores muito maiores Que isso Eles ganham muito mais Que as estrelas de cinema E tudo mais É bem explicado isso Tanto no mangá Quanto na novel O anime não tô em tantos detalhes Só que o Madeu pega a ideia Então ele considerando O quanto ele tá evoluindo Que ele vai chegar no rank S E tudo mais Ele achou o valor No caso meio baixo Só que ele acaba aceitando No material original Tanto na novel Quanto no mangá Isso aí ficou igualzinho Praticamente nos dois Ele só pede Pra só os dois Irem pras dungeons Porque o problema Do protagonista é Por mais que ele suba De nível E possa conseguir contratos melhores Se as pessoas forem com ele Junto pras dungeons Vão descobrir o segredo dele Que ele não é normal Ele tem todo um sistema Bizarro no caso Em volta dele E ele também vai evoluindo Porque ela vai fazer mais forte E tal Então isso aí não é interessante Que os outros saibam Então se ele for pra outras guilds maiores Que pagariam muito mais dinheiro a ele Ele teria esse downside Por assim dizer Enquanto isso Ele pode ir em mais 19 dungeons Rank C Com esse cara aí Que depois desse episódio Onde ele já evoluiu Um pouco mais de novo Devido ao boss que ele enfrenta Vou falar disso depois Mas com a evolução dele Vai ser mais fácil ainda Essas dungeons Rank C E cada dungeon Rank C Que ele fechar Ele vai estar mais forte ainda Pra próxima E aí só iria esse cara com ele E é isso que ele pede Só eles vão No caso Desbravar as dungeons Eles vão contratar um pessoal Pra ir junto com eles No caso Porque eles tem que completar O número de pessoas Mas esse pessoal Vai ficar basicamente Na entrada da dungeon Não vai entrar junto com eles Só vão os dois lá Fecharem a dungeon E esse pessoal vai ficar lá Sem fazer nada basicamente Só vai ser chamado Pra completar o grupo Então É isso que ele pede Exatamente pras outras pessoas Não descobrirem lá As habilidades dele Então ele aceita a proposta Mas com essa condição E o Jin Hu aceita Só que no anime Ele recusa E vai embora Então Eu fiquei Embugadaço Pera Por que mudaram isso? É um negócio importante Ele começar a fazer dungeons Lá Pra ajudar esse cara E outras coisas que acontecem Ao longo da história Estão envolvidas nisso Será que estão adiando? Vão fazer ele aceitar No próximo episódio? Ou mais a frente? Então pode ser isso Dá ainda pra ajeitar Mas É um negócio Muito esquisito Essa parte não ocupa Muito tempo dele aceitando Então O tempo que eles colocaram De ele negando lá E o outro meio Que ameaçando ele Olhando feio Então Tudo isso aí Eles poderiam ter trocado Só por ele aceitando E botando essa condição E se precisasse De um pouquinho mais de tempo Corta a ending Ou corta a opening Então Tinha tempo Pra eles conseguirem ali Foi uma decisão Que eu tô tentando entender Por que exatamente O roteirista fez isso Até agora As decisões do roteirista De leves acréscimos Que eles fizeram Melhorou o original Parece mais bem escrito até No caso Algumas coisas que eles colocaram Como que eu citei aqui no começo Então Pra que trocar essa parte É um negócio que tá Me bugando legal Muitos podem se preocupar Achando que eles vão tentar Ruxar o material original Aí vão cortar algumas coisas Pra poder acelerar Alguns processos Só que Cortar essa parte Mesmo assim Pra acelerar a trama É meio estranho Mas não tem o que fazer Só aguardar aí Pra ver se aparece Essa parte aí Ele muda de ideia No caso Dentro da narrativa Do anime Mais à frente E bom Depois disso O protagonista Faz um exercício dele aí E ele ganha uma chave De bônus Pra uma dungeon Rank S E o maluco vai lá Porque A dungeon rank S Tem recompensa em um elixir Que cura qualquer coisa Ele quer usar Pra curar a mãe dele Então bem legal Até na parte dele Mostra também O outro cara lá Que quer caçar agora O protagonista E matar ele Ele até Pergunta O que legalmente Isso causaria É interessante Até um vilão Usando a cabeça Pra variar Porque obviamente Matar uma pessoa Não é um negócio Que não vai dar em nada É um assassinato Então a mulher Explica pra ele lá Que daria alguns problemas Mas como Ele se naturalizou Americano Ele é da guild lá E ele é muito importante Porque ele é um rank S Tem pouquíssimos no mundo Ele provavelmente Levaria uma pena Bem pequena Deixariam ele trabalhando No caso Mesmo que ele matasse alguém Então ele ganha benefícios Porque eles precisam dele Então ele já está Congitando aí Matar o protagonista E o Jin-Hu Ela achando que eles Que mataram o irmão dele E bom Aí o protagonista Vai pra essa dungeon No caso Desesperado Ele conseguiu elixir Pra mãe dele E na entrada da dungeon Tem esse bicho aí O Cerberus Isso aí confundiu Algumas pessoas Que já acharam Que o protagonista Está derrotando Uma criatura rank S Essa aí não é uma criatura rank S Essa aí é uma criatura rank A Um A fraco Eu colocaria ainda Então uma dungeon De rank S Não tem sua criatura rank S O boss vai ser rank S Dessa dungeon Mas outras criaturas Podem ser rank B Podem ser rank A Não vai ter ranks muito baixos Mas vai ter uma variação de rank Não é tudo rank S lá dentro Então não O protagonista não derrotou O rank S Eu vou voltar a discussão aí Eu vou voltar a discussão aí De que rank ele está Provavelmente no final desse episódio Mas antes disso Essa luta aí Ela no material original Começa interessante O protagonista apanha bastante Como ele estava apanhando Inclusive dentro do anime também Só que é muito mais rápido O bicho pega e morde ele Arranca o braço dele Zune ele longe E ele já está com a vida Praticamente no mínimo Lá em 400 de vida E aí ele pega E usa aquela restauração E acerta o olho Do bicho E mata ele É isso A luta no original É isso Então no anime Pegaram e transformaram Numa luta que durou muito mais O protagonista É jogado várias vezes No caso Tudo que a criatura fez com ele No caso não tem Um décimo disso No material original E aí ele usa a poção Para se regenerar E aí ao invés De derrotar a criatura Como ele derrota no original Logo depois disso Ele leva uma surra de novo Então a criatura parece Muito mais forte O único problema foi esse O Cerberus Pareceu muito mais forte Ele deu uma surra No protagonista Duas vezes Ele mais apoiou Qualquer outra coisa Na verdade dessa luta E aí ele usa um negócio Que ele usa também no original Mas usa antes Que é aquele negócio lá Para fortalecer o corpo dele Usa umas potions também aí Para no caso Recuperar um pouquinho de vida E vai para o Tudo ou Nada E aí no material original Na novel O que ele faz é o seguinte Ele pega e se agarra A criatura Igual ele fez na cobra Ele começa a tentar estrangular No caso Uma das cabeças Dos Cerberus E ao mesmo tempo Que vai cravando a faca No pescoço dele E aí de tanto Faquear o Cerberus No pescoço E o efeito Que a faca dele tem também E começou a fazer efeito No Cerberus Como ele começou A cravar mais fundo Aí matou o Cerberus Essa é a ideia Do material original No anime Eles tentaram dar a impressão De que o Cerberus morreu Porque ele penetrou O olho do Cerberus E acertou o cérebro Só que aí Ele tem o cérebro principal No meio E as outras cabeças Não tem o cérebro Creio que tentaram Passar essa lógica Alguns vão alegar Que foi o Veneno Que fez o trabalho todo Eu interpretei dessa forma O cérebro principal Tava na cabeça do meio E ele perfurou o olho Acertou o cérebro E aí por isso Que o bicho caiu depois De qualquer forma Alguns acharam estranho Como esse bicho morreu Ficou parecendo o protagonismo mesmo Ainda mais que o protagonista No anime Isso não acontece Não, não O bicho pegou E tava com ele na boca No caso Quase que a gente cortando Ele é o meio No caso Com os dentes lá já Ele tava no estado De que ele só se salvou Porque ele evoluiu de level Aí regenerou o corpo Quando ele evoluiu de level depois Então tudo isso aí De ele rolando depois Praticamente morto E só sobrevendo Porque ele evoluiu de level Logo depois Tudo isso aí Veio do anime O material original Não tem nada disso É o que eu falei Por um lado Ficou muito mais emocionante Essa luta Tipo O protagonista praticamente morreu ali De tão difícil que foi Foi por um 3 ali Que ele conseguiu ganhar da criatura Alguns vão chamar de protagonismo ainda assim Porque a criatura parecia Níveis muito superiores ao dele Então tem prós e contos Por um lado Ficou mais emocionante Por outro O que parecia tão forte A mais que ele Que ficou até esquisito Ele derrotar a criatura Mas pelo menos Foi bem legal E fica de êxito Aí pra vocês De curiosidade Que era completamente diferente Aí como acontece A luta da metade pra frente No caso No material original E no mangá E bom O protagonista não pode Seguir em frente Porque agora tem um outro portão Esse cara aí Era só basicamente o guardião No caso da entrada da dungeon Então isso é uma dungeon Rank S Que vai ter bosses Rank S Criaturas mais fortes aí Isso aí é basicamente O aperitivo da dungeon E ele já quase morreu Pra esse bicho Então óbvio que ele não tá no level Pra fazer essa dungeon ainda De qualquer forma Parabéns a staff Tinha vários cortes De animação Muito legal A trilha sonora Continua ótima E eles fizeram de tudo aí Ficou um tanto quanto exagerado Comparação original Mas era tudo pra tentar Deixar uma luta Que era completamente Sem graça no original Não tinha nada demais E eles transformaram Numa luta super climática Dentro do anime Então bem legal Que você olhar pra esse lado E bom Primeira discussão aí O level do protagonista Qual o level dele atualmente Olha eu diria que é um B Eu falei que tava um B fraco antes Não falei? No episódio passado Quando terminou o episódio passado Como ele solou muito fácil Jardim C Eu diria que é um B fraco Só que alguns alegam Que eles caíram naquela habilidade dele Que ele tentou usar no Cerberus E não funcionou Que reduz os atributos Das pessoas a 50% Só que ele derrotou Aquela aranha Que era a rank C Então ele tem que ser No mínimo um C muito forte Ou se não Já um B Pra conseguir um negócio daquele Embora muito do médico Seja daquela faca dele E depois de derrotar Aquela aranha É óbvio que ele evoluiria mais ainda Então um B fraco seria Eu diria Que o level perfeito Pra ele No caso No episódio passado Agora que ele derrotou Esse Cerberus aí Eu diria Rank B Por que não Rank A? Bom Tem uma outra coisa Que vai acontecer agora Que é o próximo arco Da história Que vai ficar meio esquisito Se ele for já um Rank A Então por isso Que eu tô colocando Rank B Vocês vão entender No caso No próximo arco Por que disso E bom Uma outra coisa Que muita gente ficou preocupada É que é de A No episódio 8 Do anime Bom O adiamento No fim das contas Pareceu só por causa Do dublador Porque ele pegou Covid E ficou bem mal E tal E aí no caso Atrasou as dublagens E sem estar dublado O episódio Ele não pode nem soltar Por mais que sejam adiantados Em termos da animação dele Porque alguns são traumatizados Devido a um outro anime Que teve Nier Automata Down Pictures Que eles foram atrasando Os episódios e tal Um bando de episódios Até que chegou no ponto Que eles adiaram o anime todo No caso Tudo que faltava dele Depois soltaram Um compilado de episódios Muito tempo depois Então Estão achando Que pode ocorrer um mês Que só leva Não gente Não faz sentido nenhum Vocês viram essa luta Desse episódio E não notaram Que naquele trailer Que eles soltaram Antes de estrear o anime Já tinha Várias cenas Desse episódio 7 Prontas Claro Tem várias cenas E já passou Dois meses da estreia Então é óbvio Que eles já tem Episódio 8 9 10 Eu não duvidaria Que eles tenham Todos os episódios Prontos já Tem dois episódios Essa parte 1 Lembrando E vai ter duas partes Depois vai ter um intervalo De alguns meses E volta aí Com a parte 2 Onde eles devem terminar No final da primeira temporada Do mangá Capítulo 110 Por que eu acho isso Olha gente Eles estão citando Tanto a ilha E ele é muito relevante No caso Nesse último arco Da primeira temporada Que tá muito na cara No caso Onde seria o ponto de fechamento E é o ponto de fechamento Da primeira temporada Do mangá também Então No caso é perfeito Com mais uns três episódios Na parte 2 Da primeira temporada Eles chegam até lá Tranquilamente Sem puxar Sem nada Então isso não é Preocupante nem nada Até bom É um bom ponto de fechamento No caso dessa primeira temporada Então ele ficou desesperado Preocupado Que ia ser o mesmo caso De Nier Automata Não A produção de Solo Leveling Tá muito adiantada O que deu aí Aparentemente Foi esse negócio do dublador Que atrasou as dublagens E obviamente Isso aí acabou atrasando Caso o lançamento aí Do episódio 8 Mas não vão ter que adiar De novo O cara já voltou A trabalhar O dublador aí Então as coisas Deve voltar ao normal Acredito Depois desse episódio Recap Que vai ter na semana Que vem Então não precisam Ficar nervosos Desesperar Não parece nada Grave honestamente E bom gente Espero ter ajudado Quem estava preocupado Com essa notícia E eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem um like Compartilhem Inscreva-se no canal Se não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo